E aí, agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô de dinheiro Mas eu vou explicar o começo dessa história Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção Eu pedi uma chance, até duas, mas você só mente não Mas você só mente não, mas você só mente não Pega o tempo e parei, fiz essa canção Tô na cativeira e não, e vou te comer, abandonar Essa é a lei do outro, me não adianta Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção Eu pedi uma chance, até duas, mas você só mente não Mas você só mente não, mas você só mente não Mas com o tempo e parei, fiz uma canção Vou marcar de te ver e não, e vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno, não adianta Vou marcar de te ver e não, e vou te comer, abandonar Essa é a lei do outro, me não adianta Vou marcar de te ver e não, e vou te comer, abandonar Essa é a lei do outro, me não adianta Vou marcar de te ver e não me ligar Pode pleinar, chega a meia até lá Pra ser risada, quando nós passar Cê é padrão, essa meia morte, eu vou buscar Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dá vontade de uma festa Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dá vontade de uma festa Essa é a lei do autor, não adianta chorar Não pode ligar o pintor, se quer melhor, só vai te atistar No espaço, só vai pra cá, nessa tomada, só vai ficar Eu te amava no tempo da história, mas você não me escuta Dava atenção, pedi uma chance, até doar Mas você só me ensina, mas você só me ensina Mas você só me ensina Mas com o tempo eu parei, fiz uma canção Vou marcar de te ver e não ir, vou te comer abandonar Essa é a lei do retorno, não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir, vou te comer abandonar Essa é a lei do autor, não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir, vou te comer abandonar Essa é a lei do autor, não adianta chorar Não adianta chorar, não adianta chorar Não adianta chorar, não adianta chorar Não adianta chorar, não adianta chorar Sei que a melhor pra você avisar Quando nós passar, só vai dar pra cá, nessa memória de revistar Não adianta chorar contra assim... Poupa eia, óleo, mim quinze dá eira Tchau, tchau.